E um astrônomo canadense foi o primeiro a chamar atenção para as imagens registradas por um telescópio situado no topo de uma montanha no Havaí. Logo, ele pediu ajuda a outros estudiosos e o grupo afirma não ter dúvidas sobre o que viu. O astrônomo canadense Robert Warrick estava revisando as imagens captadas pelo telescópio Penn Stars 1, instalado no topo do vulcão Aleacalan, na ilha de Maui, no Havaí. Todas as noites, esse telescópio, a exemplo de outros situados em diferentes pontos da Terra, faz uma varredura dos céus. No caso do Penn Stars 1, ele foi projetado para detectar objetos que passam perto da Terra e são, em sua maioria, asteroides. Esses corpos celestes costumam viajar a cerca de 70 mil quilômetros por hora. Mas o ponto luminoso que chamou a atenção de Warrick era muito mais rápido. Se deslocava a mais de 300 mil quilômetros por hora. O astrônomo alertou outros colegas que passaram a acompanhar a trajetória do objeto a partir de outros observatórios. Dependendo da incidência de luz, o formato variava. Hora era comprido, lembrando um charuto. Hora meio arredondado. Logo, o grupo concluiu que se tratava de algo nunca visto antes. Daí terem classificado inicialmente como um objeto interestelar. Possivelmente um visitante de algum lugar muito além do Sistema Solar. A União Astronômica Internacional o batizou como 1I-2017-U1. Mas ele ficou conhecido mesmo pelo apelido O-Mua-Mua. Em havaiano, significa algo como O Observador. Na classificação oficial, as letras e o número 1 indicam que se trata do primeiro objeto desse tipo que entrou para os registros. Legenda Adriana Zanotto